to entendendo Encoste, pô, claro Encoste, inbora Que que você deu um tiro no meu carro, amigo? Encosto, encosto ali Que que você deu um tiro no meu carro? Encoste ali, inbora Que que você deu um tiro no meu carro? Encoste ali, meu sisters Eu passando aqui, você deu um tiro no meu carro? Inquesta ali, tá tudo filmado acima De nada,麻porteаковando no intimidado Não, por quê? Você está tentando intimidar Por que que você deu um tiro no meu carro? Deu pego no teu carro, vim embora Por que você deu um tiro no meu carro? Tá me ameaçando? Tô, tô, tô. Então beleza, beleza. Tô aqui, ó. Polícia de seleção da delegacia agora. Deu um tiro no meu carro, tu tá acima de mim também. Vamos ver. Qual é a intenção dele? Prendeu o meu carro. Tá ali. Você chama o delegado aí, querido. Não, não, não. Você chama o delegado. A chave do meu carro. Você chama o delegado aí. Eu quero falar com o delegado. Eu tô ligando pelo advogado agora, tá? Prendeu a chave do meu carro. O início desta ocorrência tem um fato antecedente relacionado a uma mulher, que procura a delegacia por estar sendo intimidada a não registrar crime referente à Lei Maria da Penha contra seu ex-companheiro. O policial militar, segundo a polícia civil, esteve na delegacia no domingo, armado no momento do registro da ocorrência, mas não foi preso. Já na segunda, ele retorna à unidade policial e é reconhecido pelo policial civil plantonista. O PC fez um disparo no pneu do veículo e confiscou a chave do carro do PM. O militar vai responder por crimes contra a mulher e contra os policiais civis de Mesquita, no RJ.